Olá amigos, esse é o canal RK Santos trazendo mais peixe para você. E o Santos faz treino aberto para a torcida e Rulufan que continua como dúvida para a finalíssima. Vamos saber provável escalação do Santos para a partida de amanhã, a finalíssima contra o Palmeiras. Antes eu peço a você meu amigo, alô torcedor do peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. O Santos finalizou sua preparação para a finalíssima do Campeonato Paulista que será disputado amanhã. E a equipe fez treino aberto na Vila Belmiro, também tem dúvida no time, com direito a sinalizadores, bandeiras e muito apoio dos torcedores na véspera da partida decisiva contra o Palmeiras domingo no Allianz Parque. A torcida compareceu em peso após convocação do clube e não decepcionou. Fez festa do começo ao fim, desde o aquecimento, e demonstrou apoio ao elenco que viajará ainda hoje para a capital. A final está marcada para as 18 horas deste domingo. E ao fim do treino, claro, os jogadores atenderam as demandas dos fãs com autógrafos e muitas fotos. Em campo, o técnico Fábio Carilli não contou com dois jogadores, o atacante Julio Furck e o zagueiro Joaquim. O defensor ficou no CT por precaução fazendo trabalho na academia. De acordo com o clube, ele não preocupa e deve ser titular na final de domingo. Já o Rolio Furck continua como dúvida, como dúvida... Ai, meu Deus do céu! Já o Rolio Furck continua como dúvida. Para finalismo, o atacante argentino se recupera de dores na perna esquerda que o tiraram mais cedo da primeira partida da final, isso no domingo passado. Na ocasião, foi substituído por Morelos, que, diga-se de passagem, não teve uma boa atuação. E, mas o Morelos poderá ser novamente a opção ao argentino. Ainda dúvida, Furck só terá sua presença confirmada se for o caso de última hora. Provável time Santista deve ter no domingo a seguinte formação. Atenção, João Paulo é o goleiro, Aderlan na lateral direita, Gil e Joaquim formando a dupla de Zaga e Felipe e Jonathan na lateral esquerda. João Schmidt, Diego Pituca e Juliano formando o meio de campo. E no ataque, Otero, Morelos ou com a pequena chance de Furck e Guilherme. E os patrocínios, hein? Vivendo situação financeira delicada, o Santos contará com três patrocínios pontuais para o segundo jogo da final no Allianz Parque. Neste sábado, o clube anunciou que terá os apoios do Plano Santa Saúde, que estampará a sua marca na barra frontal da camisa dos jogadores, a Westlake Pneus, que estará na parte traseira do calção e a Terracom na área frontal do calção. Vamos repetir aí, provável time do Santos para você saber bem certinho. A única dúvida é entre Morelos e Furck. João Paulo é o goleiro, Aderlan na lateral direita, Gil e Joaquim formando a dupla de Zaga e Felipe e Jonathan na lateral esquerda. João Schmidt, Diego Pituca e Juliano formando o meio de campo. Otero, Morelos ou Furck e Guilherme formando o ataque do Peixe. Você, torcedor do Santos, o que você achou desse time? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Santos, você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.